Fala Mestrão e Rainhas da Jardinagem Fala Mestrão e Rainhas da Jardinagem Sejam bem-vindos ao canal Vida de Jardineiro Meu nome é Rafael Barbosa Posto vídeos ensinando a trabalhar com manutenção de jardim E implantações de paisagismo Projetos também, tudo é busca traseira aqui, tá bom? Hoje, dá uma olhada aqui Olha primeiro, olha a rua, que é diferente O ambiente de onde vocês estão acostumados a ver, né? A gente está em Pontal do Paraná Aqui em Xangrilá, pertinho da Ilha do Mel Inclusive, se a gente terminasse rápido Até meio-dia, dava pra dar um pulo lá na ilha Despertar um pouquinho também, né? Mas, a gente vai implantar um paisagismo nessa casa aqui, ó Dá uma olhada Aqui, pessoal, vai vir umas plantas na parte da frente também Tem uma floreira aqui O bom é que as floreiras já estão todas limpas, graças a Deus O material está vindo de Curitiba pra cá Num caminhãozinho fechado Porque vai vir bastante plantas Mais caras e gourmetizadas Então não dá pra eu vir bater naquelas folhas De lá pra cá, que ia chegar aqui tudo queimado Aqui também Aqui vai ser simples, na verdade A grama esmeralda E uma palmelinha fênix só Aqui só isso, lá no fundo vocês vão ver Que é onde vai dar a transformação maior, tá bom? Em que é onde tem uma floreira inteira Ao lado de uma piscina Então aqui está todo o sistema de irrigação Que a gente vai usar na floreira Inclusive o Luiz já está até aqui fazendo uma pré-configuração Pode tirar esse adesivo aqui O Luiz já está até fazendo uma pré-configuração ali Com base no manual, depois eu vou mexer em tudo ali Temos a torneira ali que foi adaptada Tem que ser uma torneira dupla Pra gente poder ter irrigação ali também E sem inviabilizar ela, né? Pro pessoal poder usar uma mangueira e deixar o sistema de irrigação automatizado São clientes que não moram aqui Eles moram, acho que fora do Brasil Não sei em qual lugar especificamente Mas eles não vão estar aqui pra irrigar sempre Então a gente vai colocar um sistema de irrigação Do mais simples que tem aqui Mas que resolve o problema, tá bom? Aqui dá uma olhada como é que está as floreiras aqui, ó Elas devem estar aqui com mais de um palmo Em profundidade, beleza? Um palmo e pouquinho Só que eu preciso subir de terra pelo menos até aqui assim Pra poder ficar bonito, beleza? Então essa floreira vai até o outro lado lá Vai vir aqui tudo E vai até lá, beleza? Não precisa de sistema de drenagem aqui com argila expandida Manta e aquela parada toda Porque pra baixo é terra Terra, 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 terra aberta Não tem nada de concreto aqui embaixo, tá bom? Nem bem lá pra baixo Então a gente consegue plantar isso aqui Sem ter que ficar usando argila expandida Manta de bidinhas, parada toda, beleza? Vai vir a terra que precisa, adubo e planta Aqui vai ter maranta charuta, orelha de elefante Ondulata, um guai em beca, os tal de adão Tudo que vocês pensarem, vai Acompanha pra gente aí que está bem da hora, beleza? Antes de mais nada, se inscreve aqui Porque a gente é um dos poucos canais Eu nem sei se tem outro que posta igual a gente posta Mostrando passo a passo, beleza? E o mais antigo da região aí Que posta só conteúdo de qualidade E por isso que a gente prospera bastante Mas eu não prospero sem a ajuda de vocês, tá bom? E vocês também Se eu prosperar Consequentemente vocês também prosperam Que eu vou gravar mais conteúdo ainda, beleza? Então, bora acompanhar o dia nosso Tchau, tchau! Tchau, tchau! A gente começou agora a posicionar as plantas no devido lugar que elas vão ficar Sempre, sempre, sempre no paisagismo Pega isso aqui de lição e não tenta inverter essa ordem Plantas maiores primeiro e as menores depois É palmeira? Comece pelas palmeiras É árvore? Vai junto com a árvore Depois disso você vai pegando as arbustivas Depois disso você vai pegando folhagem menor E forração por último E casca de pinos ou cobertura de solo com pedrinha, qualquer coisa Por último do último Não tenta fazer tudo uma vez, só que vai dar cagada, entendeu? As plantas maiores elas vão modulando o lugar Elas vão fazendo a moldagem da casa Entendeu? Elas vão enquadrando o lugar ali Vai criando um ambiente maior Vai trazendo a imponência do lugar Então ali a gente está posicionando as maratas charutos, tá bom? Aqui vão ser, naquele canto vão as orelhas de elefante Que é as das folhagens maiores A gente vai posicionar todas elas, plantas E depois vem com os goimbezinho, por cela de adão E os filodendrum ondulatum, lá no canto daquele lá, beleza? Então, vambora aí Sem tempo ruim A gente já colocou toda a terra ali E o João não filmou o sofrimento principal E está tudo bem Porque a gente botou ele para puxar a terra junto com a gente Então, uma palma para o João Vamos lá, nós três, hein? E aí E aí E aí Se inscreva no canal. E aí, rapaziada. Se a gente trabalhar é mentira, gente. É mentira! A gente só fica aqui brincando, ó. Pisando descalço na terra pra falar que é zen. É assim que faz dinheiro. A gente não é trabalhando. Brincadeiras à parte. É mó gostoso, velho. A gente pisar na terra. E dá vontade de ficar fazendo só isso. Mas quem vê flash e não vê close não sabe que a gente descarregou 4 metros cúbicos aqui em sacos de terra, né? A gente não aguentava mais esse saco de terra na frente, velho. Esse saco aqui, ó. Mostra o tamanho do saco, velho. Tem uns 30 quilos aí, pelo menos. Não tem 40, mas tem uns 30 quilos ali brincando. Mas é isso. Vamos plantar uma fênix ali agora. A grama veio bem feia lá de Curitiba. E não foi barata essa grama ainda. Vou arrebentar o site de todo mundo lá. Mas vamos plantar ele aqui uns dias e já está bonita de volta. Vamos embora. Rapaziada, 100% concluído aqui o serviço. Eu vou mostrar para vocês como que ficou. Se eu não me engano, eu já filmei como que ficou a irrigação lá funcionando tudo certinho. E agora a gente finalizou tudo. E ainda ganhamos um almoço com peixinho da praia. Mó da hora. Dá uma olhada. Mostra primeiro daqui, João. Como que ficou tudo aí, ó. Mostra nos ângulos bem legais. Isso daqui, que planta que é? Vou falar o nome de uma por uma para vocês, tá bom? Isso aqui é a Estrelisa regiane. Se eu tiver confundido o sobrenome dela, como dizer assim o sobrenome, mas a Estrelisa, vocês vão achar por esse nome. É que tem outros também. Existe a Estrelisa augusta. E é umas outras aí. Eu não posso saber todas as Estrelisa não, beleza? Vamos lá para a letra agora. Aqui foi só a Palmeira Fênix, com grama mesmo. Aqui não tem sistema de irrigação. E lembrando, isso daqui é uma casa que ele constrói aqui no litoral para poder alugar. Então, não vai ter gente que fica fazendo manutenção aqui sempre. Então, tem que ser o que dá menos trabalho possível. Colocou aqui, então, só a Fênix com a grama esmeralda. Que é a grama esmeralda, infelizmente, de mês em mês. Quando chegar, vai estar gigantesca. Daí raspa lá, mas ela recupera. Vamos lá para o fundo agora. E aqui nos fundos, pessoal, ficou essa obra de arte. Olha que coisa maravilhosa. Dá uma olhada nisso aqui. A taranta charuto, pilodendron do latum. Aqui tem um escudo persa, que é uma planta que ninguém usa no paisagismo. Eu trouxe a cidade de Curitiba, veio de presente. O sisteminha de irrigação aqui, todo bonitinho. Está automatizado. 8 horas da manhã ele liga, às 4 da tarde também, durante 10 minutos. Duas vezes ao dia, tá bom? E aqui, todos os dias da semana, está programado para fazer essa irrigação. Então, às 8 da manhã, às 4 da tarde, durante 10 minutos. É mais do que o suficiente, beleza? E dura... A pilha disso daqui é a pilha mesmo. Vai durar cerca de uns... 5 meses ali. Eu já recomendo de trocar a pilha. Eu deixo até uma pilha reserva com ele já, para ele poder vir ali. Aqui, rapaziada, tem orelha de elefante, tem guaibe, tá bom? Olha aqui, que coisa mais linda. E aqui, costela de adão também, que vai se adaptar muito legal, principalmente por ter irrigação e não falta água para ela. Aqui, bastante orelha de elefante no meio. Muito orelha de elefante. E depois elas vão crescer com as folhas para cima, tá bom? Ela vai ficar para cima. Ela é uma alocásia maculorriso, é o nome dela aqui, científico, beleza? E ela cresce com as folhas para cima. Aqui ela está caidinha para baixo, mas elas tendem a crescer sempre para cima aqui. E é todo o charme que vai dar nesse jardim, que ela vai ganhar volumetria, um tamanho bem alto aqui, e vai dar uma preenchida nesse muro. Então, parece que ficou vazio aqui, mas é porque as plantas ainda não estão na forma correta dela. Detalhe, essas plantas, elas sofrem muito na rustificação. Todas essas folhagens aqui, costumam queimar bastante com sol, adaptação, por quê? São cultivadas, né? São produzidas em viveiros, com sombrite, 70%, fertirrigação, erregação todo dia, bonitinho e tal, coisa mais linda. Aí depois, pega um caminhão, muda de estado, vem às vezes de São Paulo para Curitiba, ou de Santa Catarina para Curitiba, ou desce ou sobe, né? Então ela já mudou de estado, já muda toda a temperatura, chega na floricultura, ela vai se adaptar tudo de novo, a parte hormonal dela, da face que ela está virada ali, altera tudo, daí às vezes o cara deixa muito no sol, vai sentir também. Então assim, na hora que a gente coloca no jardim, ela já sofreu tanto, 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 é como se você tirasse alguém de um estado, passasse para o outro, no dia seguinte ele vai morar em outro lugar, então você vai sentindo meio que as dores de cada ambiente, e os lados bons também de cada ambiente, tá bom? De cada clima. Mas as plantas não são feitas para ficar sendo trocadas de lugar sempre. Por isso que na hora que a gente coloca definitiva, elas costumam murchar inteira, queima inteira, depois voltam folhas novas, bem bonitas, beleza? Vamos torcer para sentir o mínimo possível aqui, mas o foco é daqui, tipo, alguns muitos meses, uns seis, sete meses, todas essas folhas que vocês estão vendo aqui já vão ter sido trocadas, substituídas elas mesmas, né? Vai secar, vai vir nova, seca uma, vem outra nova, para ela estar na cor mais intensa dela. Então, por exemplo, aqui, isso daqui não é a cor dele, a cor dele é quase da cor disso aqui, dessa orelha de elefante aqui, que também não está na cor mais bonita, a gente consegue ver algumas nervuras aqui, que não estão da forma que deveria estar, às vezes é falta de magnésio, falta de nitrogênio, falta de clorofila, acontece, tá bom? Então, é assim, a gente agora só vai esperar o tempo. O João agora vai colocar na tela para vocês, passando bem bonito aí, um tour, uma visão macro de todo o jardim para vocês, início ao fim, enquanto vocês lembram de se inscrever, de deixar o like no canal, beleza? De comentar o que você achou, porque, cara, dá trabalho a gente gravar esses vídeos, real, né? Ficando chorando a vida, não. Então, por favor, vamos fazer uma troca aí, eu gravo um vídeo bacana para vocês, você deixa um like, se inscreve, é uma forma de retribuir todo o carinho que eu tenho com vocês, beleza? Quem tem um senso de gratidão na vida, costuma prosperar mais, eu nunca vou me cansar de falar isso, beleza? Então, bora, rapaziada, tamo junto. É, você mandar lá pro céu, isso aqui é uma granada de jogueira.